Primeira coisa que você vai fazer, você vai passar para o lado esquerdo da equação tudo que tiver letra. E tudo que for somente números, você vai passar para o lado direito, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, observe o seguinte, observe que esse termo aqui, ó, ele contém letra, não tem? Então, ele vai passar para o lado esquerdo. Esse termo aqui, ó, esse termo aqui, ele é somente um número, não é? Então, ele vai passar para o lado direito, tá? Lembrando que quando um termo muda de lado, ele tem que mudar o sinal, tá? Então, vai acontecer o seguinte, ó, vou pegar esse termo aqui, ó, vou jogar para o lado esquerdo da equação. Então, ele está negativo, vai passar positivo, vai ficar 6x². Isso é igual. Esse termo aqui, ó, que estava do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito. Visto que ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 384. Ok? E agora, o que eu faço? Agora, eu vou ter que isolar o x que está ao quadrado. Como é que eu faço isso? Bem, antes de isolar o x², eu tenho que observar que eu tenho 6 multiplicando por ele, não tem? Olha só, se eu tenho 6x², é a mesma coisa 6 vezes x², tá? Então, esse 6 que está multiplicando, esse 6 vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, eu vou jogar ele aonde? Eu vou jogar ele aqui embaixo, ó, vai ficar assim, ó. x² é igual a 384 dividido por 6. Pronto, isolei o x². Agora, é só fazer essa continha aqui, ó. Quanto é que é 384 dividido por 6? Você sabe fazer essa continha? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer em outra folha que você vai ver aqui, só um minuto. Então, nós temos 384 dividido por 6, né? Vou pegar uma outra folha de papel. Faz aqui comigo, ó. 384 dividido por 6. Qual a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é a seguinte. Eu vou pegar aqui um algarismo. Só que se eu pegar aqui, ó, você pode ver que esse algarismo aqui é menor que esse. Então, não dá para dividir. Então, vou fazer o quê? Vou pegar dois algarismos. A 6 vezes quanto? Que vai dar perto de 38. Vamos colocar aqui, ó. 6 vezes 6, eu sei que é 36, né? 38 menos 36 vai dar 2. Desce o 4. 6 vezes quanto vai dar 24? 6 vezes 4. 6 vezes 4 vai dar 24. Aí, eu ponho 24 menos 24 vai dar quanto? 0. Então, não sobrou nada, tá? Então, o resultado é que 384 dividido por 6 vai dar 64, tá? Então, voltando aqui naquela folha, olha só. 384 dividido por 6 vai dar 64. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Então, x² é igual a 64. E agora, como é que eu isolo o x? Aí, é aqui que está a sua dúvida, né? Você não sabia como é que eu faço para isolar o x quando eu tenho x². É o seguinte, se tiver x² aqui, ó. Você vai passar para o outro lado como raiz, certo? Então, vai ficar assim, ó. É, x é igual a raiz de 64, tá? Então, x é igual a raiz de 64. Então, x é igual a quanto? Qual é a raiz de 64? A raiz de 64 vai dar 8, não é? Por quê? Porque 8 vezes 8 não é 64? É, né? Então, a raiz de 64 é igual a 8. Então, x é igual a 8. Tudo bem? Então, é isso. Então, x é igual a raiz de 64 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 é Obrigado.